Galera, um recadinho rapidinho pra vocês, hein? Tá rolando um sorteio lá no meu Instagram, o link tá na descrição aqui. Corre lá, começa a me seguir lá e participa desse sorteio. O posto que tá aqui do lado, beleza, ó? Então vai nele pra você poder participar. Vai concorrer a uma bola da senda, um colete da senda, uma porta caneleira e uma caneleira personalizada da Profix Matheus Palinha, cara. Muito fera. Então, corre lá pra você participar, hein? E, galera, desejar pra vocês aí também um feliz ano novo. Tudo de bom pra vocês aí. E se vocês tenham muito sucesso no ano de 2019, fechou? Então fica com Deus aí e fica com o vídeo. É nóis. Fui! Salve, salve, galerinha do canal Matheus Palinha. Tô na área mais uma vez. Galera, hoje a gente vai gravar um vídeo muito massa, cara, que é um domínio, aquele domínio com o peito do pé, que a bola vem alta e você dá aquela... Só amortece e já sai com aquela bola e vai embora, cara. Um domínio muito fera de fazer. Então, se você quer aprender, fica até o final aí pra você pegar todas as dicas, beleza? Antes, me segue aqui no meu Instagram, o link tá na descrição aqui, tá certo? Se inscreve no canal aí, deixa aquele like pesadão e não se esqueça de ativar as notificações, clicar no sininho que é muito importante aí pra toda vez que a gente postar um vídeo, você receber a notificação dos vídeos novos aí, beleza? Fechou? Então bora lá pro vídeo, hein? É nóis! Galera, então vamos lá pro passo a passo aqui. Como que funciona? Seguinte, um dos grandes erros que o pessoal faz na hora que vai fazer esse domínio é erguer demais a perna, cara. Você não pode erguer a perna, porque esse é um movimento curtinho mesmo de um domínio. O ideal é sempre você deixar essa bola chegar o mais próximo possível pra você poder calcular direitinho e ter o tempo certo de você fazer essa dominada de bola. Entendeu? O posicionamento do pé, muitas vezes o pessoal já fica com o pé apontando pro chão ou às vezes até pra cima, achando que é assim que vai fazer o domínio. Na verdade, o ideal é manter o pé normal aqui, entendeu? Pra na hora que essa bola for tocar no seu pé, aí sim você abaixar a ponta do pé e você matar essa bola aqui já no chão, ela ficar no chão. Certo? Como que você vai treinar isso? Simples pra caramba. Você vai jogar essa bola pro alto, a bola veio, faz a matada. O importante disso aqui não é fazer com que a bola às vezes grude no seu pé. Entendeu? A matada tem que ficar próximo de você. Nem sempre às vezes você vai calcular certinho, às vezes você vai calcular um pouquinho onde a bola às vezes vai sair um pouquinho, mas ela tem que estar no seu domínio. Entendeu? Então, um exemplo, às vezes você vai jogar essa bola, jogou a bola, espera e aí você faz o domínio. Qual parte do pé que você vai tocar? A bola vai ser tocada entre o seu peito do pé e a ponta do pé, certo? Pra você poder amortecer essa bola, tá? Tem que lembrar desses detalhes. Então o ideal é o quê? Jogou a bola pro alto, espera a bola descer pra você poder dar o toque nela. Uma outra forma também de você fazer esse domínio é o quê? Você treinar, que é o balãozinho, faz o balãozinho, você bate mais alto e aí você faz a matada. Pra ficar mais difícil, o que você pode estar fazendo? Você pode pegar a bola, dar um balão mais alto e aí você tentar chegar nela e fazer esse domínio. Então tem essas três formas. Joga com a mão, faz o domínio. Joga, faz o balãozinho, solta mais alto e faz o domínio. E a terceira, pegar essa bola, dar um balão e fazer o domínio. Então a gente vai fazer uns exemplos aqui, dessa vez agora com o balão pra vocês verem, beleza? Então vamos lá! É isso aí, galera! Treina bastante aí e pega todas as dicas, beleza? Fica com Deus, abraço e fui! Tchau, 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 tchau!